Oi pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou levar vocês para conhecer um dos lugares que foram usados nas gravações de Outlander. Então se você é louco por Outlander, assim como eu, se prepara, já deixa o seu like e vem comigo para o vídeo. Nós já estamos chegando aqui. Sabe que alguém descobre onde eu estou indo? Porque assim, principalmente a primeira temporada, quem assiste a primeira temporada vai saber com certeza. Claro que nas gravações não estava cheio de carro desse jeito, né? Mas, olha! Sim, pessoal, eu estou na Iverness the Outlander, mais precisamente em Falkland. É um pequeno vilarejo aqui na Escócia. Ó, essa parte foi muito usada. Eu vou botar várias fotos da série que foram filmadas nessa praça e vou filmar mais pertinho para vocês verem. Aí vocês vão botar, ué, mas não foi gravado em Iverness? Não, gente, não foi gravado em Iverness. Foi gravado nesse pequeno vilarejo para representar a Iverness antigamente, né? É um vilarejo bem pequenininho, muito charmoso, né? Espero que vocês gostem do passeio. O que eu mostro agora os lugares aqui, eu quero mostrar para vocês quais são as estruturas que tem em volta, né? Para vocês se prepararem para vir para cá. Então, a praça que eu filmei é naquela ponta ali, bem ali, bem pertinho. Nós conseguimos estacionar nosso carro aqui, né? O estacionamento foi gratuito, tá, gente? É uma vila pequena, não tem muitas vagas, assim, mas você não precisa pagar para estacionamento. O ruim só é que tem muitas ruas muito estreitas, né? Então, você tem que ficar ligado quando for dirigir aqui. Mas, Scott, o Scott está aqui, ó, gente. Para vocês não ficarem sentindo saudade dele. Quanto tempo demorou de Andimburgo para cá? Então, eu estava olhando, a gente não veio direto de Andimburgo, mas olhando aí no mapa, dá 54 minutos de carro ou 1 hora e 54 de ônibus. 1 hora e 54 de ônibus. Ou 12 horas, se você quiser vir a pé, fazer aquela caminhada básica. Ninguém vai querer vir a pé. Então, assim, uma coisa legal é quando você está aqui e você puder alugar um carro, você consegue alugar o carro com a sua carteira brasileira, tá, gente? Habilitação. O legal é que você consegue ter mais flexibilidade e é mais fácil conhecer outros lugares, esses pequenos vilarejos, que vai ser mais complicado você vir de ônibus ou de trem, né? Mas o caminho é bem tranquilo, dá de boa, não é nada perigoso. E o vilarejo é muito charmoso, gente. É muito pequenininho. Essas casinhas são todas uma coisa mais delícia. Super calmo, super tranquilo. E vou mostrar um pouquinho mais do vilarejo para vocês. Agora eu quero saber quem lembra desse restaurante aqui. Que nas gravações era um bed and breakfast, foi usado para o hotel que a Claire e o Randall ficaram. É um restaurante, ainda tem um quarto ali em cima que foi usado para as gravações. Então, pessoal, estamos aqui em frente ao prédio, a gente foi gravado onde era o hotel que eles se hospedaram na série, né? Continua sendo o hotel até hoje. Eu perguntei para a moça, só que eles estão fechados agora, mas eu perguntei como é que funciona. Tem um tour que dá para fazer? No quarto que eles usaram, né? Você paga para poder ir lá ver o quarto? Ela falou que não, não tem nenhum tour. Ela falou que se você se hospedar, você vai ficar num quarto do hotel. E se o quarto onde foi filmado estiver disponível, eles abrem para você olhar sem problema nenhum. Mas não tem nenhum tour que você tem que pagar, não. Então você pode ficar hospedado no hotel. Se você está hospedando aqui, talvez você até fique no próprio quarto onde foi gravado. Que legal, né? Vou mostrar ali dentro, tem uma plaquinha falando sobre a Outlander. Espera aí. Vamos filmar rapidinho, porque ela até falou que ia vir fechar a porta. Só essa porta estava aberta, né? Ela deixa a gente filmar aqui, espera. Então, se vocês quiserem, dá para apresentar no Facebook dele, no Instagram, no Twitter deles, que vocês conseguem ter acesso. E vai que você consegue reservar um quarto e ficar no mesmo quarto das gravações de Outlander. Para você que ficou animado em se hospedar nesse hotel, lamento informar que o quarto é um quarto normal, decorado normalmente, não tem nada de épico, porque as gravações internas desse prédio foram feitas em uma outra locação. Então, nesse prédio, nesse quarto, nenhuma coisa que eles utilizaram foi a vista da janela para a fonte no meio da rua, né? Então, o quarto não vai ter nada de especial. Então, aqui vocês conseguem ver o hotel, assim que vocês viram na série, né? Virando para cá, tem esse monumento no meio da rua, no meio de uma praça, né? Tem uma igreja e para lá tem um palácio. Aqui era uma fonte. Hoje não está saindo mais água, não. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram, Minha Vida na Escócia, tá? Que em breve eu volto trazendo mais locações de Outlander para vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho